Olá amores, tudo bem com vocês? Pessoal, mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vou estar compartilhando com vocês 7 fragrâncias que eu separei para estar utilizando muito agora na primavera, que é uma das minhas estações favoritas do ano. Vocês também gostam? Se sim, já comenta, já fala quais os perfumes que vocês vão estar utilizando, quais que vocês me recomendam. Amo saber a opinião de vocês. Se ouvirem, tá bom amores? Algum barulhinho de fundo é porque está caindo uma chuva tão gostosa aqui, viu? E eu só tinha esse momento para estar compartilhando com vocês, tá? Então se ouvirem algum barulhinho é da chuva que está caindo, tá bom amores? Ah, um recadinho gente. Não deixa também de estar inscrito aqui no canal, ativar o sininho, dar like, comentar, porque aí sempre que tiver vídeos novos o YouTube vai te notificar, tá bom amores? Eles vão perceber que você tem interesse aqui no canal e aí eu posto o vídeo e ele já te notifica, tá bom? E o primeiro perfume, amores, que eu vou estar compartilhando com vocês, o único importado, tá? Dos perfumes que eu vou estar compartilhando é esse daqui, o ídole da Lancome, que eu sou apaixonada. O meu já está na metade e o meu coração já está ficando apertado, porque é um perfume que eu amo. O meu é de 25ml, queria litros desse perfume, que é maravilhoso, é um chip floral assim, é magnífico, tá bom amores? É aquele perfume elegante, requintado, versátil para você usar no dia a dia ou em momentos especiais também. É aquele perfume que não incomoda e que passa aquele ar assim de sofisticação e de elegância. Aquela mulher bem arrumada que gosta de se cuidar, né? E ama sair por aí bem perfumada, mas ao mesmo tempo sem incomodar, né? Que perfume delicioso! É, para quem está procurando um perfume assinatura, é um perfume que vale a pena, viu, gente? É aquele perfume que não enjoa. O meu só já não acabou porque eu utilizo com cautela, tá bom? Ainda mais que é 25ml, mas eu acredito que agora na primavera ele vai acabar, gente. Porque assim, é uma fragrância que super combina com essa estação do ano. É versátil, na verdade dá para você utilizar em qualquer estação do ano. Mas na primavera é onde esse perfume combina mais. Deixa eu ver as notas aqui. Tem rosa, ele é almiscarado, então por isso que dá esse ar aí limpinho. Ele tem um toque adocicado, tem baunilha aqui, mas não é baunilha gourmand também não, tá? E tem aquela característica de perfume chipres, que é uma saída mais cítrica, mais fresquinha, pera, bergamota e pense um floral que não é bobinho. Esse perfume, gente, fixa na minha pele o dia inteiro, ele gruda nas roupas, ele projeta, mas não é aquele perfume que projeta assim, marcante, bomba não, tá? Ele projeta, mas assim, delicadamente, com um ar assim de elegância. Amo demais o ídole e vou utilizar muito agora na primavera. Outro perfume que eu vou compartilhar, não é por ordem de preferência, tá bom? Eu estou pegando aqui aleatoriamente. É esse daqui, amores, que eu até utilizei no domingo. Foi o meu perfume de domingo, que é o Verano Infirense, da linha Botica 214, Geoboticário. Já usei bastante, gente. Pra quem tem muitos perfumes, utilizar essa quantidade aqui, ó, é usar bastante, viu? É um perfume fresquinho, delicioso, ele tem um toque frutal, essa saída de morango, aquele morango silvestre, que ele é mais assim, azedinho. Ele não é nada sintético, você sente o cheiro assim de morango mesmo, sabe? Eu, assim, na minha opinião, é um perfume, na saída ele é zero açúcar, mas conforme ele vai evoluindo, aí ele dá algumas nuances adocicadas, por conta que tem baunilha também aqui nesse perfume. Ele tem jasmin, ele tem lírios. É um perfume delicioso, é aquele perfume requintado, elegante, que não incomoda, versátil pra você usar no dia a dia. E na primavera, verão, gente, esse perfume aqui é delicioso. Eu preciso até fazer backup, porque é aquele perfume que eu vou secar rapidinho, viu? Delicioso demais, o Botica 214, Verano Infirense. Eu vou até confirmar as notas aqui pra vocês, tá? Ele tem morango silvestre, tem morangos, tem jasmin, lírio do vale, baunilha. E de fundo, gente, ele tem notas amadeiradas também, mas não fica perceptível na minha pele. Amo demais esse perfume e vou usar muito agora na primavera. Outro perfume que eu estou apaixonada, que é recente aqui na minha coleção, que eu vou utilizar muito, na verdade já estou utilizando, que é esse lançamento aqui da Natura, o Luna Coragem. Esse frasco dele, né, gente, da linha Luna, eu acho muito chique. E essa cor aqui, ó, dele, ele é fosco. Eu achei bem bonito, ele tem esse tom avermelhado. E que floral maravilhoso. Entre os que eu vou mostrar, esse daqui é o que tem um toque floral, assim, mais marcante, mas que ao mesmo tempo não incomoda, que dá pra você usar aí no seu dia a dia. É um perfume chipre, então tem essa característica de ter aquela saída mais fresquinha, tá? Com um toque cítrico, maravilhoso. Depois ele vai evoluindo e vai ficando com um floral, assim, mais marcante, mais de presença. É um perfume que fixou muito na minha pele. Ele é novo aqui na minha coleção. É um lançamento aí, um dos últimos lançamentos da Natura. Não cheguei a fazer resenha. E assim, estou falando várias vezes dele porque eu gostei demais, demais, demais. Algumas notas, tá bom, gente? Que tem aqui no Luna Coragem. É a notinha de pimenta. Não fica evidente na minha pele. E eu dou graças a Deus porque eu não gosto muito da notinha de pimenta nos perfumes, tá? Eu acho que o meu olfato, gente, até bloqueou essa nota de pimenta porque ultimamente, assim, eu não ando sentindo nos perfumes. Vem descrito, né, que tem na pirâmide olfativa, mas eu acabo que não sinto. Às vezes é até uma defesa aí do meu organismo e o meu olfato bloqueia essa nota, viu? Graças a Deus porque, como eu falei, eu não gosto dessa notinha de pimenta, tá bom? Ele tem patchouli. Aí de fundo você consegue perceber um patchouli mais terrosinho, tá? E tem essa nota floral de proteia. Eu sinto um toque floral aqui nesse perfume, mas não posso falar pra vocês se é a proteia ou não, se eu sinto em evidência porque eu não conheço, eu nunca vi, na verdade, essa flor, gente. Só por fotos, nem conhecia. Eu só fiquei conhecendo através desse perfume, então não adianta eu falar pra vocês que eu sinto uma nota de proteia, sendo que eu não conheço essa flor, tá bom? Mas é um perfume que vale muito a pena. É aquele perfume, assim, aquele floral elegante, sofisticado com um pouco mais de presença, viu? Ai, delicioso e gostei demais, demais desse lançamento aqui que é o Luna Coragem. Só essa tampinha que é um pouquinho chata. Essa tampinha, gente, é mesmo que um quebra-cabeça, que você tem que achar a posição dela certinho pra conseguir fechar. Deu certo por aqui. Outro perfume, amores, que estava... Eu tinha esquecido dessa fragrância. Eu estava olhando aqui os meus perfumes e, assim, eu falei, nossa, como assim? Vou tirar mesmo pra usar muito. Na verdade, foi até o perfume também que eu usei no domingo. Usei esse daqui, ó, pela manhã e esse aqui à tarde, que é o English Rose da Marrogani. Quase não utilizei esse perfume, gente. Usei bem pouquinho mesmo. Olha esse frasco, né? É um frasco simples, mas elegante ao mesmo tempo. E assim é a fragrância desse perfume, gente. Que maravilhoso! Se você gosta de notas de rosas em perfumes, precisa ter esse perfume aqui, viu? Ele tem um toque frutal. Ele é meio atalcadinho, tá bom? Mas não é aquele atalcado que lembra perfumes vintage. Não é aquela nota de rosa que faz te lembrar perfumes vintage datado, não, tá? É um ar, assim, de rosas bem... Como que eu posso falar, gente? Bem moderno, bem classudo ao mesmo tempo. Bem requintado, elegante. Deixa a fragrância, assim, muito sofisticada. Ele é delicioso, esse perfume aqui, gente. Maravilhoso! Eu usei ontem, à tarde, o meu marido elogiou muito essa fragrância, viu? Tanto esse, como também o Botica 214. Eu percebi que ele gosta mais de perfumes, assim, florais, fresquinhos. É onde chama mais a atenção dele por aqui, tá bom, gente? E o English Rose, ele tem essa saída de bergamota, de limão siciliano. Ele tem rosa, ele tem pêssego, que eu sinto muito e eu amo o cheirinho de pêssego, gente. Amo demais! Ele é um miscarado e ele tem âmbar também, tá? Não é um perfume que fixa muito na minha pele, eu tenho que ficar reaplicando. Mas, gente, vale super a pena. Nossa, ele é delicioso o perfume, o English Rose, e eu quero utilizar com mais frequência. Esse perfume que eu separei pra usar muito agora, na primavera, que é um lançamento de 2022 também, da Avon, é o Love You. E esse frasco dele é maravilhoso, tem resenha aqui no canal, depois vai lá conferir, tá bom, gente? E esse perfume aqui, gente, ele é maravilhoso. Que perfume gostoso, aquele perfume que não incomoda. Eu sinto tanto um toque floral como frutal ao mesmo tempo. Ele tem notinha de champanhe rosé, que você consegue sentir, tem framboesas. Falo pra vocês que eu sinto morango também aqui nesse perfume. Não vem descrito, mas eu sinto. Mas esse toque do champanhe, gente, é muito evidente, viu? Ele chega a dar água na boca, ele não chega a ser um perfume gourmand. Eu sinto mais ele com esse toque floral, frutal. Mas ele é muito delicioso, é aquele perfume que não incomoda. E agora na primavera, eu acho que, assim, vou utilizar muito. Eu acho ou não? Tenho certeza. Ele é bem fresquinho também, tá? O Love You da Avon. E assim, excelente desempenho na minha pele. Se não conhecem, vale super a pena. O último perfume que eu vou compartilhar com vocês é um lançamento da Eudora. É o último aqui nesse vídeo e não menos importante por conta disso, tá? É o Eudora, é Velvet Authentic. E esse frasco, gente, olha que lindeza. É um perfume que eu paguei super baratinho, comprei em promoção. E assim, quando ele chegou, eu fiquei maravilhada. Tanto com o frasco, como também pela fragrância, gente. Que delícia! Que perfume gostoso. Ele não vem descrevendo que tem notinha de champanhe, mas eu sinto champanhe aqui nessa fragrância também, viu? Ele é muito bom, muito bom. Ele tem um toque, assim, quente. Ele é um perfume florental, tá? Mas que super combina aí com a primavera. Ele tem esse fundo mais quentinho e adocicado. Porque ele tem notinha de pralinê. E essa notinha de pralinê, gente, ele me faz lembrar o pralinê que tem no La Vies Belle. Não estou falando pra vocês que é igual o La Vies Belle. Mas essa notinha do pralinê que tem no importado, eu sinto aqui, gente, também, tá? No Velvet Authentic da Eudora. Não é um perfume que fixou muito na minha pele. Mas assim, não me incomodo de estar reaplicando. E, gente, vou usar muito. Principalmente à noite. Na primavera vou usar, mas vou deixar mais pra noite. Porque como ele tem esse toque mais adocicado, quentinho, ele combina mais pra noite. Nada te impede de utilizar durante o dia também, tá bom? Mas eu vou preferir usar à noite. De dia, eu vou dar preferência mais pra usar o English Rose, o Love You da Avon, o Verano em Firenze, o Idoli, apesar que dá pra usar à noite também. Mas pra noite, eu já vou deixar tanto o Velvet Authentic e o Luna Corre, esquecendo de mais um perfume. Então, esse daqui, na verdade, é o último aqui desse vídeo, tá bom, gente? Que é o Coutet, da marca La Rive. Esse daqui é inspirado no Chloé, que é um perfume que eu pretendo ter na minha coleção um dia, tá, gente? Esse perfume aqui, dentre todos que eu mostrei no vídeo, é aquele perfume que eu não recomendo comprar no escuro, tá? É bom testar antes pra ver se vai te agradar. Tanto que assim que eu comprei, de início, eu me assustei um pouquinho, principalmente com as notas de saída. Mas depois que o perfume, gente, passa um tempinho, ele fica maravilhoso. Ele tem muito pegada, assim, de perfume, como que eu posso falar? Claçudo também, elegante. Ele tem muitas rosas em evidência. Tem um fundinho aí que eu sinto um toque mais esverdeado, tá? É aquele perfume com cheirinho de pós-banho. Nossa, que é muito gostoso, gente. Amo demais esse perfume aqui. Eu não conheço o importado Chloé. Esse meu aqui é na versão de 30ml. Tem o frasco maior. Eu acho uma gracinha esse frasquinho aqui, ó. Eu não conheço o Chloé, né, o perfume importado, mas muitas pessoas falam que esse daqui lembra demais, né? E o Cuté, gente, já tem notas de saída de groselha. Ele tem rosa, ele tem íris, tem lírios. Ele é um miscarado. Acho que por conta disso que dá esse toque, assim, mais fresquinho, tá? Ele é atalcadinho. Ele é delicioso esse perfume, gente. É um perfume muito requintado, muito elegante. E com certeza é um dia, eu ainda quero ter o Chloé também aqui na minha coleção, tá? Então, esse perfume também pretendo usar muito agora, na primavera. E esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Super beijos. Fiquem com Deus e até a próxima.